Este é um tutorial para mostrar como configurar uma solução multisite utilizando o Linux. No caso a gente tem aqui dois conjuntos de monitor, teclado e mouse e nós vamos fazer essas duas portas USB funcionarem para o terminal da esquerda e as outras vão funcionar essas duas vão funcionar para o terminal da direita. Aqui invertido, nós teremos aqui essas conexões funcionando para o terminal da direita e para o terminal da esquerda especificamente vai estar funcionando esta, esta e este vídeo. Uma coisa importante de ressaltar é que para isso funcionar é preciso ter duas placas de vídeos independentes. Aqui a gente tem uma placa off-board e aqui a gente tem uma placa on-board. Não funciona na mesma placa de vídeo. Continuando o nosso tutorial, eu tenho aqui um script que tem os passos que nós precisamos fazer. No caso aqui foram criados dois usuários estudantes e depois as senhas deles foram removidas para não depender de senha porque já tem um usuário estudante sem nenhum número aqui que já foi bastante usado. E como ele foi bastante usado, muitas aplicações já criaram suas configurações num momento que não tinha o Multisite configurado nesse computador. E aí se você tenta usar esse usuário dá problema, porque a configuração é outra. O ideal é depois que você configurar o Multisite que você comece a usar esses usuários pela primeira vez. Então eles já estão criados, mas só vai ser feito o login com eles depois que o Multisite estiver configurado. Depois disso tem aqui um comando para a gente pegar as configurações do acento zero. Este acento zero é o acento padrão que existe em todos os computadores Linux que usam System D, que é o sistema padrão que se usa nas maiores distribuições hoje em dia. Na maioria das distribuições. Só para a gente conhecer, vou executar lá, City Status. A gente vai ver o seguinte, esses são todos os dispositivos que eu posso usar neste computador. Então está ligado aqui, tem uma placa gráfica, que é o card zero, isso aqui é uma placa gráfica. Tem a outra placa gráfica, que também está por aqui, que é aqui o card zero, que é outra placa gráfica. Tem a placa de som, vocês podem ver som, sound, sound. Então toda a placa de som está toda no acento zero, City zero em inglês. Tem aqui o mouse, tem aqui o teclado. Então a primeira coisa que a gente faz aqui, neste espaço que eu estou mostrando, é pegar o login, quer dizer, essa situação, esse status do acento zero e jogar com o arquivo chamado X. Joguei. O próximo passo é conectar todos os dispositivos USB que serão do acento 1. Então eu já conectei os dois pendrives. A conexão dos pendrives a gente pode perceber por aqui, que tem os dois conectados. Esse aqui é o mouse da direita, agora eu estou mexendo com o mouse da esquerda. Tem dois mouses conectados aqui, mas eles funcionam no mesmo desktop por enquanto. Agora eu vou fazer o mesmo comando, mas eu vou jogar em Y. Se eu ver a diferença de X para Y, são os dispositivos que foram conectados e que não estavam. Então o que eu preciso fazer para configurar o próximo acento? Eu tenho que usar o comando loginctl de novo, a tati, sit1, que vai ser o próximo acento, o zero já existe, e vou começar a colocar esses dispositivos. Então aqui, o mouse, o teclado, eu estou colando, apertando o botão do meio, uma USB, essa aqui é a novidade, outra USB. Mas, ainda a gente também tem que colocar a placa de vídeo. Para saber as placas de vídeos, eu vou usar esse comando aqui, lspci, vou escrever de novo, e filtrar por videográficos adapters. Então tem duas. A placa de vídeo onboard é a Intel, ela está neste barramento, neste endereço do barramento PCI, e aqui está a placa MD, neste número, neste endereço do barramento CPI. Para saber quais são os caminhos desses dispositivos, aqui no diretório SIS Devices, então, eu vou mostrar todo o conteúdo de Y, mas, filtrar por este, por este caminho aqui, por DRM barra card, mas eu tenho que colocar um caractere de escape, porque, a barra normal não é interpretada pelo comando grep. Então, está aqui. O dispositivo que me interessa é o dispositivo externo, o AT1, no caso. Radeon, na verdade. O ATM-DM, que é este aqui. Eu sei pelo endereço, porque aqui o endereço é... aqui, o endereço 012.00.0, então, está aqui, 012.0.0, é este que me interessa, que a gente vai precisar. Vou copiar. E ali, login, CTL, ATT, SIT1. Então, também estou anexando esta placa de vídeo no assento 1. Vamos ver quantos assentos nós temos agora. Login, CTL, list, SITs. Vocês podem ver, nós temos dois assentos, assento 0 e assento 1. se eu quiser ver as características do assento 1, que é o novo. Login, CTL, SIT Status, SIT1. Então, são os dispositivos que eu anexei. Então, o primeiro assento vai ter esta placa de vídeo, vai ter estas USBs, e também vai ter as outras USBs que estão aqui, mas estão presas no assento 0. Então, não estão mostrando, mas elas foram configuradas corretamente. Não foi para o assento 1, porque o usuário do assento 0 ainda está com a propriedade destes pendrives. Agora, eu vou reiniciar o computador, e depois eu mostro para vocês o resultado. Continuando aqui, então, nós temos o Estudante 1, eu vou usar aqui com este mouse, e fazer o login. e aqui nesse outro lado, vou fazer o login com o Estudante 2. e assim nós temos dois terminais independentes, este, inclusive, entrou com o Bud Desktop, e este aqui entrou com o Gnome Desktop, são até ambientes gráficos diferentes, completamente independentes. E, da mesma forma, né, esses dois pendrives aqui foram configurados para o usuário da esquerda, e este aqui foi configurado para o usuário da direita. né, de forma que se eu tentar abrir este aqui, este aqui é o do usuário da esquerda, não tenho permissão, se eu tentar abrir este aqui, espera, deixa eu ir por aqui, este aqui, eu não tenho permissão, parece que deu um pequeno bug lá no outro aplicativo, e este aqui deu um erro no pendrive. bom, agora com o outro pendrive, aqui está, a gente tem os dois pendrives conectados, mas, um eu não posso ver o conteúdo, porque eu só posso só o usuário do outro lado que pode ver, e este aqui eu consigo ver o conteúdo, então, voltando aqui, se a gente for ver, aqui eu posso ver o conteúdo deste pendrive, mas o de cima, se eu tentar ver, não tenho permissão. Então, é isso, espero que as pessoas usem bastante este tutorial.